Este vídeo vai te mostrar como fazer bolos de caneca, bolos de xícara, fit e low carb de forma super rápida e prática. Eles são também funcionais, sem leite, sem gordura e com baixo teor de gorduras saturadas. Veremos duas versões, uma sabor chocolate e a outra sabor de amendoim. Esses bolos são uma opção prática e super nutritiva para comer no café da manhã ou nos lanches intermediários. Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia da comida de verdade. Bora para o vídeo! O bolo de caneca é super prático e rápido de ser feito, sendo perfeito para quem não tem tempo e paciência na cozinha. Mas precisa se organizar para se alimentar melhor. Esses bolos normalmente são feitos com trigo, açúcar, ingredientes que desestabilizam a glicose e são inflamatórios. Nessa receita faremos duas deliciosas versões de bolo de caneca, bolo de xícara, como vocês adoram chamar. Fit e low carb, ou seja, com baixíssimo teor de carboidratos, sabor chocolate e amendoim. Rico em fibras e compostos funcionais para você ter a opção de utilizar a farinha que preferir, como por exemplo a farinha de coco ou a farinha de amêndoas, ou de amendoim, ou de castanha. A farinha de coco é interessante para aumentar a quantidade de fibras da dieta e deixar o bolinho ainda mais estruturado. Já a farinha de amendoim, que foi escolhida por mim hoje, ela tem um alto teor de gordura, deixando essa massa ainda mais leve e úmida. A clara do ovo é uma proteína maravilhosa e a gema fornece carotenoides e colina, compostos funcionais importantes para a saúde dos nossos olhos e também para o cérebro. A pasta de amendoim, que nós adicionaremos também à massa, ela fornecerá proteínas e também mais gorduras boas, principalmente as gorduras monoinsaturadas, enquanto o cacau, que dará o sabor de chocolate, aquela cor maravilhosa e também fornecerá compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Vamos preparar essas delícias? O processo para fazer o bolo de xícara é muito simples. Não se assustem com essa quantidade de ingredientes, porque eu vou fazer duas versões em uma, para que vocês tenham a opção com os ingredientes que vocês tiverem em casa. Vamos começar pelo de amendoim. O primeiro passo para fazer esse bolo de xícara é untar a xícara que vocês forem utilizar. Hoje eu estou utilizando o ramequim, para que vocês tenham mais facilidade para conseguir enxergar o que a gente está fazendo. Então você vai untar ela com manteiga, ou óleo de coco, ou azeite, e vai enfarinhar ela com um pouquinho de farinha de coco. Por que a gente está fazendo isso? Para que o nosso bolinho saia mais bonitinho. Não é porque a gente vai fazer na xícara que precisa ficar os negócios todos colados de qualquer jeito. Então a gente tem um pouquinho mais de paciência aqui, para dar um processo melhor, uma visualização melhor do que a gente está fazendo. Eu gosto normalmente de fazer a mistura numa tigelinha separada, para depois transferir para a minha xícara ou para o meu ramequim. Por que? Porque eu não quero que fique tudo lambuzado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar e depois transferir para assar ele, para ficar mais bonitinho, mais uniforme. Começamos com o eritritol, a farinha de coco, o ovo, o óleo de coco, o fermento químico. Misture muito bem. Para dar um gostinho de baunilha, eu gosto de colocar cumaru, mas se você quiser utilizar baunilha natural, também pode utilizar. Ou alguma essência natural de baunilha. Colocamos só um pouquinho, que é o suficiente para a gente perfumar o nosso bolinho de xícara. Transferimos para a nossa xícara ou para o nosso ramequim. A pasta de amendoim, ela entra agora, não é misturando na receita. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar pedacinhos da pasta de amendoim na massa. Já o bolinho de chocolate, é o mesmo processo, é só pegar os ingredientes e misturá-los. Só que a cerveção de chocolate, eu estou fazendo com farinha de amendoim, ao invés de farinha de coco, que eu utilizei na pasta de amendoim. Ajude o canal deixando o seu like e compartilhando este vídeo. Não se esqueça também de inscrever-se e ativar as notificações para não perder as próximas dicas de nutrição e receitas com comida de verdade. Siga-me também no Instagram, onde eu posto dicas diárias. Adicione o kumaru ou a baunilha e transfira para a sua xícara. No de chocolate, a gente pode colocar gotinhas de chocolate para decorar e para deixar mais também cremosinho lá dentro. Neste momento, você já pode colocá-lo imediatamente no micro-ondas, por aproximadamente 2 minutos. Lembrando que cada micro-onda tem a sua potência. Então, o que eu sugiro fazer? Você vai colocando no primeiro minuto, você pode deixar correndo normalmente, um minutinho. Depois, a cada 30 segundos, você para para verificar se ele já está assado ou não. Se você deixar muito tempo, corre o risco dele ficar seco. Então, todo cuidado é pouco. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas aproveitem os benefícios da comida de verdade. As receitas do canal têm como objetivo colaborar para a sua saúde, além de manter o sabor da vida. A comida de verdade traz diversos benefícios para a nossa saúde e podemos fazer uma transformação na sua alimentação sem renunciar aos sabores da vida. Sou nutricionista e chefe de cozinha e atendo todo tipo de pessoas com restrições alimentares e também aqueles que apenas querem ter uma alimentação mais saudável através de uma alimentação natural. Isso tudo sem sair do conforto da sua própria casa. Não se esqueça de clicar no botão de like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te espero no próximo vídeo!